Eu já assisti ao mais novo lançamento dos cinemas, o Batman, e eu vou trazer o meu olhar analisando a obra cinematográfica como um todo. Sem considerar os acontecimentos aí dos quadrinhos, até mesmo porque eu não sou o grande conhecedor da obra dos quadrinhos do Batman, eu não tive tanto contato. E eu já adianto que o Batman não está no meu ranking de 10 personagens, 10 super-heróis mais preferidos. Porém, esse filme pode estar. Na minha concepção, esse filme chega até mesmo a ser um thriller psicológico, misterioso, com muito suspense e algumas cenas até mesmo de tirar o fôlego, com uma trilha sonora tão intensa e submersa e imersiva.